Levanta a mão, todo mundo vê a vibe aqui Vão puxar o beat esse pôr Dividei, chapó Vem, 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 vem Lá escoa, croa, gangue do Senhor Omar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Lá escoa, croa, gangue do Senhor Omar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Lá escoa, croa, gangue do Senhor Omar Ou o santo caralho cap eu to demonstration Como é que eu faço freestyle, eu nunca fui um vacilão Mas que o senhor amar por esse coca é do cachal Como é que agora eu te acerto, se eu me entendi tão em terra A verdade isso eu não tava em terra sem palmê da terra A sete pão da terra dentro desse caixão Enquanto eu em V3 discuto, tá o futuro e manda caixa de som Eu tenho ontada, às vezes não quero apenas falar de dom É que vocês são massa, tipo de malobra, tô morrendo, vem aqui na minha mão Atiro, 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 você entendeu? Você não convém, essa bebê aqui não vai passar Até porque sua zupla não é neném Coloca agora esse espírito que você entendeu Por isso que agora mano não desencana Eu me sinto até que nem o Kukimaroide Eu vou te explicar, advogada Paloma Eu rendi a PP e ela tá sem neném E é de vir, a gente é numeração e 20 ou outro, turno 0 a 100 Então eu tenho mostrado, mas eu não quero seguir menos 0 a 100, tira esse 100, coloca aí palavras V3, o Robson sentiu menos Agora vou falar que sem ninguém Não tem nem porquê a conduta que é de mulher Parceiro, eu sei que você mantém sua fé Então basta viver essa coisa que não tem ninguém Eu não vim aqui pra alimentar seu saco Se toca garoto, fica bom no seu lugar Se põe no seu lugar, porque eu tô te humilhando Os humilhados serão exaltados Tô em busca da vitória, mesmo sem ser aliado Eu confio no Jesus, que ele foi ressuscitado Enquanto os pilantras só querem falar de carção comado Pristale 3, 2, 1, e vai! Tá, eu não vim aqui à toa Eu vim aqui pra te pisar Mino, se toca, se for seu lugar Vim aqui na levada, porque eu não vou com você Você não se ganha, porque você vai perder Vai pra outro lugar Nós como fechador, normalmente não vai entrar Nós vai bater de frente se bobe arrombar Porque as pretas tá no topo pra poder ocupar 1, 2, 3, 2, 1, prima! Tá, eu vim aqui pra te humilhar Hoje as pretas tá no topo E aí Vai pro povo Yes! Oh! 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 Calma mano, você é fraco Por isso ele entende, você não convém Eu tô de barulho Por isso toda vez que você me escuta Eu sei se sente bem Eu falei que você não ia cantar Até porque sua dupla é Reném Você falou que você ia cantar Só que se fudeu que você canta também Mas pra que na sua mente a gente quer entrar E o seu batalha de rima só te faz e quer passar Né? Então vou mostrar Rima e o conto os amor Mente eu não quero entrar Se eu entrar vou tacar terror Vai tacar terror Toda vez que você... Toda vez que me enfrentou Você apoiou Será que cê entendeu? É apuros Desfanco no passado No presente No futuro No futuro Mas será que já passou? Unica coisa demais que eu quero é mostrar que cantou Ela falou que a gente era humilhado Humilhados Exaltado A exaltação que chegou É isso É isso Ó Palmas pra batalha Uma salva de palmas pra batalha E agora Com todo respeito Vou pedir Voto dos jurados Jurados Estão prontos? Preparados? Ei jurados É isso É isso É isso É isso É isso Votos em 3, 2, 1 Outro amigo ali ó Outro pra cá Tá Robzin IP13 2 a 1 Próxima fase